A ideia hoje de estar conversando com a Thalita é a gente montar uns looks de, tipo assim, de acordo com a minha vida, né? De mãe e tal, por exemplo. Eu uso muito bolsa de lado, porque é mais fácil mãe de filho pequeno, né? Usar bolsa de lado do que bolsa assim que fica caindo. Sapatos mais baixos, então assim, um tênis, um, sei lá, um coturno. Então a gente vai fazer looks bonitos, sofisticados, mas de acordo com a minha vida, entendeu? Que é mãe de vida, de mãe de vida. Vida de mãe de filho pequeno, que tem essa coisa de ter que correr, ter que agachar, ter que levantar, ter que isso, ter que aquilo. Então a gente vai montar algumas coisas com essa proposta. Acho que vai ficar bem legal. Sabe quando passa desapercebido assim na arara? Eu gostei aqui, achei lindo a hora que ela mostrou pra mim, ah, né, estilo e tal. Eu falei, sim. Mas assim, sabe quando você passa o olho batido? Não seria uma coisa que, ah, vou provar. E muito confortável, porque tem que ser, né, gente? Mãe de filho pequeno, o que eu vou fazer? Eu vou agachar, ó, vou levantar, eu vou correr. Fazer tudo os trem de mãe de filho pequeno e uma delícia super bonita, ó. E olha, eu não vou precisar nem fazer barra, porque eu sou super baixinha, né? Pra mim, eu precisaria, eu preciso fazer barra de 99% das minhas calças. Acabar comigo, né? Olha que lindo essa cor. Olha essa bolsa. Opa, lindo. O que você vai fazer comigo, Thalita? Olha isso. Linda, 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 linda. Gente, eu estou muito orgulhosa de mim, hein? E eu também. Estou amando. Lindíssima. Porque são roupas que na hora que a gente olha na arara, a gente não tem muita noção, sabe? Não, acho até bonito, mas não tem noção que vai cair tão bem, entendeu? Caiu super bem. Caiu super bem. E o look, né? Com o colso, né? Com o sapato. Tá lindo, gente. Eu queria ir ali no espelho, né? Então vamos. Vamos no espelho. Pode falar. Tá aparecendo o plano? Tá. Já tá gravando. Tá maravilhoso. Já? Já. Não, mas aí depois você vai cortar? Não. Ou não? É story. Ai, meu Deus. A vida sim, a naturalidade da vida real. Então vamos lá. Por que que eu escolhi essas peças pra você, prima? Meninas, eu já fiz a cartela de cores da Vanessa, então eu sei as cores que mais valorizam ela, que é o inverno escuro. Então eu sei as peças que vão deixar ela linda, maravilhosa, que assim, querendo, meu Deus, quero levar tudo. E sei também as peças que valorizam o seu tipo de corpo, porque é um tipo de corpo igual o meu. Primas. Primas. Então, também os tecidos. Então aqui, essa escolha de manga mais bufante vai dar super certo com essa calça, que você ama também. Também tá dentro dos estilos dela, que eu também conheço. Próxima peça, meninas, é essa blusa em bolinha, ó. Ela tava falando pra mim que ela não tem muitas opções de frio, por conta que ela morava no Maranhão, que é um calor, um calor só. E aí essa peça também, que é da cartela dela, vai valorizar a silhueta dela, tá? Depois a gente vai colocar, vocês vão ver, essa verde brilhante também. Que também vai ficar sem a cara da Vanessa. Olha isso. Nossa, que lindo, olha. A gente quer rimar. E eu já quero essa blusa também. Gente, quer tudo aqui. Ó, aí essa outra branca também vai valorizar super a Vanessa e também sei que é só a cara mesmo. Essa outra também tá linda, esse estampo, vai ficar maravilhosa, no estilo da van. Essa também, que é só a cara. Então, todas as blusas aqui pra combinar com a parte de baixo. Por quê? O guarda-roupa mais versátil, ele tem mais peças de cima do que peças de baixo. As peças de baixo, quase que a gente não fixa o que a gente usou ou as pessoas também. Então, ainda mais a Vanessa, que trabalha mais com as redes sociais, tá sempre usando mais essa parte de cima. O guarda-roupa mais versátil pra ela vai ter mais opções de blusas, tá? Dá uma olhada no que a Thalita tá fazendo comigo. Olha a coisa mais linda, gente. Olha esse casaquinho. Qual é a chance de eu querer tudo? Eu quero tudo. Olha, olha uma olhada. Vai, gracinha? Ficou maravilhosa. Amei. Não, Thalita. Então, mas eu só achei... É, essa calça... Eu olharia assim, ah, bonito, mas eu não passaria na minha cabeça. Eu não sou especialista nessas coisas, né? Olha que gracinha. Mota no mistério pra outra vez. Olha aqui que gracinha, gente. Olha só... Olha lá, a roupa lá atrás. Você tem que tirar. Olha essa bota aqui, gracinha, cheia de estrelinha. Uma belezinha. Gente. Pra saber o que eu vou fazer. Olha que lindo. Esse verde Thalita, tá? Ele tem uma... Não sei se dá pra vocês verem. Uma cintilância. Olha que gracinha aqui. Essa cor... Olha essa camisa. A manguinha tem esse detalhe bufante que eu adoro. Eu amei essa manga. Olha aqui, que linda. Perfeito. Thalita, eu tô amando. She can. Linda. Amei, amei. A Thalita faz esse serviço, gente. Além da consultoria de personal shopper, né? De ir com você no lugar. E de montar alguns looks. Muito legal. Porque daí dá uma noção diferente. Ó, essa blusa aqui. Ela é bonita. Olha o detalhe dela. Mas eu não pegaria ela, gente. Não pegaria. E olha que eu gosto muito de camisa. Não pegaria. E eu também não tinha reparado nesse detalhe aqui dela. Não tinha reparado nesse detalhe aqui, ó. Dessa manga. E olha que sofisticação que ficou. Eu achei a coisa mais linda. Então o bom é que a pessoa tem o olhar treinado, sabe? Pra aquilo. Olha que lindinho também que ficou. Manga minha cara. Tá ali que tu me conhece. Meus gostos. A coisa mais linda, gente. Tô apaixonada por as coisas. Olha que gracinha, gente. Olha esse tênis que fofura. Amei. Olha essa calça. Nem vou precisar fazer barra. Ai, gente. Olha que gracinha isso aqui. Olha que gracinha. Tô amando tudo. Olha que belezinha. Porque é uma coisa básica, mas que deu uma super harmonia, né? Eu que não entendo nada disso. Eu só entendo assim. Vi e curti. Que é o jeito mais amador de visualizar-se um look, né? Que eu não sou entendida de modo. Minha praia é outra. Mas olha que gracinha. Isso aqui tá muito caro de mãe de filho pequeno. Olha aqui. Amei. Amei, amei. Minha praia é outra. Minha praia é outra. Minha praia é outra. Não, não, não secreto